Fala galera, aqui quem fala, vou gostar de ver com vocês mais um vídeo pessoal dessa vez Vou continuar nossa série revelando o terror né, com a história de Ainz Jack, o ladrão de órgãos né pessoal Bom, antes de começar aqui, eu queria explicar pra vocês o porquê que eu sumi aí esse tempinho 3 semanas né pessoal, quase um mês aí sem postar vídeos, pelo simples motivo galera Eu tô cheio de trabalho, cheio de provas aqui né galera, isso foi me desanimando, acabei também não tendo muito tempo pra fazer vídeos Enfim, mas agora estou voltando né, pra começar com essa volta aí eu vou trazer essa história já que eu não preparei nenhum jogo nem nada especial pra vocês hoje né pessoal Então vamos lá, sem muita relação eu vou começar Olá, meu nome é Mith e a história que vim a descontar ainda assombra a minha mente e me faz repassar repetidamente as fatos próprios no sentido, uma resposta ou um porquê Eu tinha acabado de terminar meu relacionamento e estava extremamente mal, com tudo isso acabei perdendo meu emprego e tudo ficou cada vez pior Comecei a beber muito, estava sempre em bares e quase todas as noites ali estava eu, trabalhando pelas ruas e acabando por dormir num lugar qualquer Diversas vezes fui parar no hospital por excesso de álcool, na minha ficha tinha colocado meu irmão Edwin como contato numa emergência Claro que depois disso praticamente era uma rotina, ele acabou me fazendo demorar com ele por um tempo até as coisas melhorarem Eu concordei, sabia que seria bom pra mim e eu eventualmente sairia daquela fossa Estava tudo bem e estava otimista com o meu futuro e ter ele perto de mim me fazia bem Eu amava ter ele por perto A partir da segunda semana, coisas estranhas começaram a acontecer Constantemente Constantemente eu era acordado de madrugada por barulhos vindos de fora A princípio eu acreditava ser apenas um guaxininho ou algo assim Então eu ignorava Depois que isso se repetiu por toda aquela semana, decidi falar com Edwin sobre isso Mas estranhamente, segundo ele, não existia guaxininho na região Eu comecei a estranhar e ficar com uma certa curiosidade e medo Porém fui para o mais sensato e cheguei à conclusão de que era qualquer outro animal e eu estava apenas exagerando Isso continuou por mais alguns dias Até que numa noite eu pensei em ouvir minha janela abrindo e um estrondo Como se alguma coisa tivesse entrado no meu quarto Me levantei abruptamente e olhei em volta, mas não havia nada Na manhã seguinte, Edwin largou a chica de café quando me viu Ele erguei um espelho perto e eu me vi Eu tinha um corte enorme na minha bochecha esquerda Eu estava tão confuso quanto Edwin Não conseguia chegar a uma conclusão porque disso Acabei sendo levado para o hospital e para levar pontos E depois de alguns exames o médico chegou e disse que eu deveria ser sonando Claro, pensei, fazia sentido Mas meu momento de alívio durou um pouco Pois logo em seguida ele me mostrou logo o que fez meu sangue esfriar Minha camisa foi levantada e pude ver um corte enorme na região onde ficam os rins Mas meus olhos se arregalaram Você de alguma forma perdeu seu rin esquerdo na noite passada Nós não sabemos como Desculpe, Edwin, ele disse Eu não conseguia entender Era tudo tão confuso Como que eu perderam meu rin? Eu preferia acreditar que era tudo um sonho e que eventualmente isso poderia acabar Porém, o que eu estava prestes a acontecer era demais para minha sanidade Era cerca de meia-noite quando eu acordei para ver uma visão estranhamente horrível Eu estava cara a cara com uma criatura usando um capuz preto e uma máscara azul escura Sem nariz ou boca Olhando para mim, a pior parte, a coisa que fez meu estômago me enrolar e fazer soar frio Era o fato de que ele não tinha olhos Eu apenas fazia órbitas negras, como se todo mundo estivesse naquela escuridão E ela me encarava Eu queria gritar, mas não conseguia Meu corpo estava completamente gélido, era muito real e parecia um sonho Eu não sei porque decidi fazer isso, mas rapidamente peguei a câmera que está lá do lado da minha cabeceira e tirei uma foto Qualquer que seja aquela coisa, se o facial e eu sobrevivesse, iria querer ter alguma prova de que isso realmente aconteceu E de que eu não estava perdendo a cabeça Assim que soltou o flash, a criatura pulou em mim e pressionou uma de suas mãos na minha cara, como se tentasse me afundar E então ele começou a arranhar meu peito, rasgando minha camiseta e depois minha pele Fazendo de tudo para chegar aos meus pulmões Nesse momento eu percebi, era real Era tudo real e era ele Ele quem pegaram meu rim A partir daí comecei a lutar pela minha vida Chutei minhas pernas freneticamente até ele perder o controle e cair da cama Levantei e corri o mais rápido que pude em direção da porta Quanto pelo canto do olho, já no corredor vi Edwin tentando entender o que estava acontecendo Como eu queria ter parado e avisado ele, levado ele comigo Mas eu estava aflito, não conseguia pensar Só conseguia correr Finalmente saí da casa e corri, corri até não perder mais, corri até meus pulmões não aguentarem Corri até minhas pernas começarem a doer Até acabar por cair no chão vencido pelo cansaço Eu não sei o que houve, mas acabei desmaiando ali Acordei no hospital e pensei Ah, graças a Deus foi tudo um sonho, estava aqui o tempo todo Como eu queria poder terminar essa história aqui e tudo ter sido apenas um sonho E que eu estava apenas internado no hospital, mas infelizmente essa não é uma dessas histórias Um beijo que entrou no quarto e mesmo que me tratava quando chegava bêbado e que me tratava quando eu tive o quarto na bochecha Vejo que você acordou Ele começou Bom, você tem ferimentos leves, mas por precaução vamos mantê-lo aqui por mais dois dias Depois seus pais viram buscá-lo Como assim ferimentos leves? Perguntei Até onde eu estava ali o tempo inteiro, provavelmente num coma apólico Você não lembra? Você foi encontrada inconsciente no meio da estrada a 5 quilômetros de sua casa Então era real Era tudo real Meu irmão, ele... Cadê meu irmão? Gritei, com meus olhos já se enchendo de lágrimas Ele... Ele morreu, Edwin Quando acharam você, foram pra casa dele pra saber o que aconteceu E encontraram o caído no corredor Ninguém sabe o que aconteceu Mitch Eu sinto muito Dois dias depois, meus pais me buscaram e me levaram de volta para a casa de Edwin Para recolher os meus pertences restantes Ao entrar no meu quarto, eu estava com medo, mas mantive a calma Peguei minha câmera, então parei No corredor que leva para o meu quarto, vi o corpo de Edwin e algo pequeno deitado ao lado dele Quando eu fui até ele, vi essa imagem que ficaram me assombrar para sempre Os olhos do Edwin Eles tinham sido arrancados e não havia nada além de grandes órbitas negras Eu fiz o máximo que pude pra ignorar isso e peguei a coisa pequena e fui correndo para o lado de fora E entrei no carro do meu pai Não conseguia falar mais nada Olhei para a coisa que eu tinha pego e quase vomitei Eu estava segurando meu rim roubado Meio comido, com os olhos de Edwin enfiados nele Bom pessoal, foi essa que eu vi pasta, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, dê um like favorito aí Inscreva-se no canal que vai ajudar bastante na divulgação Deixem suas sugestões também de jogos que eu posso trazer futuramente para vocês Que eu estou pretendendo trazer vídeos direto agora E deixem seus comentários também aí Por que gostaram, por que não gostaram, sei lá Que vai me ajudar bastante a melhorar nos próximos vídeos Então é isso aí pessoal, um abraço a todos Até a próxima e fui!